Nosso povo setanejo Seja o povo da Alta no nosso estilo caipira Amigo preste atenção, o talento é nato e não se vá É o nosso sistema bruto, João Carreiro e Capa Atrás Minha viola é caipira, tem as dez cordas de aço De janeiro a janeiro é latine nos meus braços Nunca tive professor pra fazer o que eu faço Eu canto desde menino e nunca tive embarazo Amigo preste atenção, o talento é nato e não se vá É o nosso sistema bruto, João Carreiro e Capa Atrás Meu pagode é violento, é igual as ondas do mar Quando passa um vem outro pra ocupar o seu lugar Minha viola é venenosa e só espalha alegria Tristeza não passa perto porque se contagia Amigo preste atenção, o talento é nato e não se vá É o nosso sistema bruto, João Carreiro e Capa Atrás No castelo sou um rei, no mar sou um tubarão No troco eu sou um zabe e na selva sou um leão Na terra sou uma carreta e no ar sou um avião No braço desta viola sou um violeiro campeão Amigo preste atenção, o talento é nato e não se vá É o nosso sistema bruto, João Carreiro e Capa Atrás Visto uma calça apertada, uma camisa ajeitada Quebro meu chapéu na testa, ponho a fivela e a bota E passo a mão na nota, turbinado eu vou pra festa Avise a luz e a tulata, hoje eu tô com a gaita Essa noite eu tô podendo Cerveja e caipirinha, uísque e batidinha O que vier eu tô bebendo No bailão hoje eu me acabo De beber e de dançar Hoje eu tô inspirado, vou ficar embriagado Vem pra lá de baguidar No bailão hoje eu me acabo De beber e de dançar Hoje eu tô inspirado, vou ficar embriagado Vem pra lá de baguidar O gaiteiro rasga o fole Eu tomo mais um gole Acompanho no compasso Raspo a sola no salão Levanto o peira do chão Vou de amasso em amasso Verbo seis, verbo sete Qualquer paixão me diverte Hoje não sou de ninguém Seja loira ou morena Seja grande ou pequena O que vim bão também No bailão hoje eu me acabo De beber e de dançar Hoje eu tô inspirado, vou ficar embriagado Vem pra lá de baguidar No bailão hoje eu me acabo De beber e de dançar Hoje eu tô inspirado, vou ficar embriagado Vem pra lá de baguidar Hoje eu tô inspirado, vou ficar embriagado Vem pra lá de baguidar Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E o meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Se ontem eu pular passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos rodaram firme no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que este meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É o doce veneno Que me satisfaz Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acabe dando em nada Se ontem eu pular passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos rodaram firme no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que este meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É o doce veneno Que me satisfaz No lugar que canta galo De certo que mora gente Que é muito bonito É lindo Que é muito feio É indecente Água parada É poço Riacho É água corrente Toda briga de mulher O que faz É pingo É pingo a quente Onde tem moça bonita É a cidade É a cidade É a cidade É a cidade Onde tem mulher baixinha Amor de mulher Amor de mulher Rosguenta Catinga Jaratataca Doença Doença do rico É gripe Doença do pobre É ressaca Dança do rico É baile Dança do pobre É fusarca O rico educa na escola E o pobre educa no tapa O que agrada moça é carinho O que agrada velho é café O homem que fala fino Não é homem nem mulher Não é homem nem mulher A mulher que fala grosso Ninguém não sabe o que é O lar que não vê em Deus Quem domina é o Lucifer O que faz a popular Tem que ser necessidade Pessoas que valam muito Nem todos diz a verdade Com o tempo a flor perde a cor E nós perde a mocidade O janeiro traz velhice E a velhice traz saudade São quatro horas nesta madrugada fria Neste tormento eu não consigo dormir A solidão neste quarto é demais Desesperado sem destino vou sair Provavelmente hoje não volto pra casa Quero beber até o dia glarear Enquanto ela adormece em outros braços Eu amanheço bebendo de bar em bar Eu amanheço bebendo de bar em bar Oi, saudade Veneno lento que está me torturando Oi, saudade Veneno lento que aos poucos vai me matando E quando o sol clarear um novo dia Presinto a mágoa que existe em meu rosto Amadurado e solitário Amadurado e solitário vou dormir Pra dar repouso ao cansaço e ao desgosto Isto acontece uma noite atrás da outra Não dormo em casa nenhuma noite sequer Em que eu beber toda bebida Em que eu beber toda bebida deste mundo Eu não consigo esquecer desta mulher Oi, saudade Veneno lento que está me torturando Oi, saudade Veneno lento que aos poucos vai me matando O outro Música Música Por causa de você viola Quem diz que me adora Quer me abandonar O ciúme vive a me dizer Pra eu escolher Com quem vou ficar Gosto dela e vou sofrer muito Mas este absurdo Jamais eu aceito Eu prefiro jurar o adeus De quem me conheceu Com a viola no peito Viola eu me lembro ainda Ela estava tão linda Naquela janela E você com o seu ponteado Tão apaixonado Foi quem me deu ela Por isso não vou abrir mão Deste meu coração Que ela quer lhe roubar Mas se ela for mesmo Embora é com você Viola que eu vou ficar Viola estou muito triste Mas a dor que existe Você me consola Em seu braço Eu faço queixume Do amor que o ciúme Vai levar embora E revejo a qualquer momento Este amor ciumento Nos deixar pra sempre Mas que Deus lá do céu Lhe acompanhe E deixe que eu ame A viola somente A viola somente Música É grande o seu engano Dizer que não te amo Que o nosso caso não dá certo Faço tudo pela gente E nunca estou contente Se não te tenho por perto Passam noites, passam dias Só aumenta a agonia de pensar Em te perder Já não sei mais o que faço Preciso do seu abraço Não sou nada sem você Minha vida é incompleta Sou arco sem a flecha Sou pecado sem perdão Sou amanhecer sem dia Sou humor sem alegria Sou amor sem a paixão Me embriago na saudade Vivo sem felicidade Sem você eu não sou eu Mate o que está me matando Não me deixe aqui chorando Volte pelo amor de Deus Minha vida é incompleta Sou arco sem a flecha Sou pecado sem perdão Sou amanhecer sem dia Sou amor sem alegria Sou amor sem a paixão Sou amor sem a paixão Eu embriago na saudade Vivo sem felicidade Sem você eu não sou eu Mate o que está me matando Não me deixe aqui chorando Volte pelo amor de Deus Já estava tudo marcado Para tal ocasião Estava chegando o dia Pra perfeita união Maria de Nazaré Entregar o seu coração Para o humilde José Carpinteiro de profissão Aconteceu o imprevisto Aconteceu o imprevisto Que José nunca sonhou Maria apareceu grávida Lhe pedindo por favor José arrumou a mala Foi embora e não voltou Saiu de cabeça quente Nem ouviu o que ela falou Enquanto José dormia Pensou que estava sonhando Viu uma luz muito forte E um anjo assim falando Maria não te traiu Aquele filho será seu Você terá que criar Pois é vontade de Deus Naqueles tempos antigos A lei era muito brava A mulher que engravidasse Se não fosse ela casada Sairia da cidade Ou seria apedrejada José Nestor José Nestor aprovou O quanto a Maria amava O humilde carpinteiro O humilde carpinteiro Que era um bom cristão Acreditando no anjo Cumpriu bem sua missão Criou aquele menino Com carinho e com devoção O nome desta criança Jesus Cristo da salvação O nome da Alpha Ph photo chai E aqui está funcionando E aqui está funcionando Pronto vai começar o rodeio Cidade para pra viver esta emoção Neste momento as luminárias se apagam Chuva de fogos enfeita a escuridão Quatro crianças traz a imagem de uma santa Nossa Senhora aparecida do sertão E os piões colocam chapéu no peito E de joelhos todos pedem proteção Quem tem paixão sente saudade Sou sertanejo, estou vivendo na cidade Quando a tristeza me aperta o peito Vou no rodeio pra curar o meu despeito Os tropeiros tiram os animais da pista E os piões se preparam lá nos betes Pois salva a vida, já estão no meio da arena E o juiz dá o sinal para o jinete O louco duro anuncia a montaria E o boi bolo atirando o coelho no chão Oito segundos é o tempo da disputa Vibra o povo com a apresentação Quem tem paixão sente saudade Sou sertanejo, estou vivendo na cidade Quando a tristeza me aperta o peito Vou no rodeio pra curar o meu despeito E no domingo pega fogo a disputa A coisa é bruta e não é pra qualquer peão Quem tem talento não tem medo desta luta Tá entre os dez e poderá ser campeão Meu coração acelera nessa hora E às vezes chora como chuva no sertão Final de festa é começo de saudade O rodeio amado você é minha paixão Quem tem paixão sente saudade Sou sertanejo, estou vivendo na cidade Quando a tristeza me aperta o peito Vou no rodeio pra curar o meu despeito Você não gosta de mim Você não gosta de mim Ao fim, tristeza em meu peito mora Sinto que vou te perder E eu sei que vou sofrer Pois meu coração te adora É um caso de vida ou morte Por isso te peço volte E vamos recomeçar Eu te amo e te desejo Perdoa Todo mal que fiz Sei que fui muito feliz E te amarei pra sempre É um caso de vida ou morte É um caso de vida ou morte Por isso te peço volte E vamos recomeçar Eu te amo e te desejo Perdoa 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 Todo mal que fiz Sei que fui muito feliz E te amarei pra sempre Perdoa 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 Tem gosto Tem gosto e tem desgosto Por este mundo afora Com gosto meu povo canta Com desgosto o povo chora O gosto do cantador É ver plateia lotada Desgosto do cantador É viola desafinada É morar lá na cidade Numa casa com conforto No meio da sociedade O desgosto do coitado Quando sente a realidade Vai morar lá na favela E da roça Sente saudade O gosto do fazendeiro É boi gordo na invernada Café exaltou do florido E a fazenda bem formada Desgosto do fazendeiro É uma noite de geada A safra toda perdida A lavoura toda queimada O gosto de uma família É ver a filha bem casada Um gerro que vale ouro E a filha bem tratada O desgosto da família Vou dizer qual é que é Ter um sapatão em casa E não poder botar no pé O gosto do caçador É tombar ouça na bala A fera vira A fera vira tapete Vai pro meio da sala Desgosto do caçador Pra vocês eu vou falar É ter um viado em casa E ninguém poder matar É um carreiro com pagode Em Brasília Que em Brasília fez o povo delirar Mas agora eu vou fazer o pagode Em Cuiabá Vou levar este pagode Onde quiser que eu vá Estarei sempre cantando Para o povo escutar Este pagode bonito Que eu canto E repito O pagode em Cuiabá Se eu estiver tocando E alguma corda arrebenta Eu continuo cantando Pois só o meu peito aguenta Homem que mexe comigo Não sabe o gosto da pimenta Pois meu pé é uma marreta E a pancada é violenta E quem sabe do amigo Sou um caboclo Decidido é no oito ou no oitenta Com a caneta do talento Escrevi esta canção No papel do dom divino Confisquei com emoção Deus traça o caminho De todo cidadão Vivo percorrendo o mundo Com viola e violão Eu não tenho paradeiro Eu sou um rapaz solteiro Eu mesmo sou meu padrão Este pagode gostoso Ele veio pra ficar Não tem resta e nem feitiço Que consegue derrubar Quando meu pagode toca Faz o globo balançar Eu canto só de viola E toco pra representar Meu pagode é um tolosso Eu sou lá do Mato Grosso Sou filho de Cuiabá As mulher que são casada Nós não mexe nem parceira Nós respeita os maridos Pra não levar chumbo nas orelhas Mas se elas pular a cerca Pode ser que nós proseia Nós vai com muito jeitinho Dá uns três beijinhos E depois sorveia Não gosto da minha sogra Ela só me faz pirraça Se mete na minha vida Porque sou doido pela cachaça Mas hoje eu tô rindo à toa Ela caiu em desgraça Num tombo sobrou dois dentes Um pra doer e um pra brigarrava As mulher que não quer homem É um sapatão furado Pra essa nós fecha os olhos Nós corta forte e deixa de lado Homem que não quer mulher Bato de laço dobrado Mulher é o que nós mais gostamos O que não gosta é porque é viado Tomei uma namorada Que me faz ficar contente Ela me deixa doidinho Escorinha que fica quente Mas de um tempo pra cá Tô ficando impaciente Ela virou um chulé Parece chicrete no pé da gente Sou amigo de um sujeito Que é uma coisa medonha Em casa tem muito sócio A mulher dele é sem vergonha O pobre do infeliz Com tanto chifre nem sonha Ele quem dibuia o milho E os amigos comem a pamonha Esse amigo chifrudinho É o sujeitinho Que eu tenho dó Ele até que eu respeito Mas ela é só No cachimbocó Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goiana Em trindade conheci Um encanto de menina Nascida em Goiatuba Criada em Pontalina Ao me apaixonar por ela Foi grande meu desengano Ferido pela saudade Procura em toda cidade Do centro-oeste goiano Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goiana Procura em minha paixão Da querida Itajá Em mineiros e caçú Com Jesus e Iborá Rio Verde e Jataí Novelândia e Caiapônia No saltoso Paulo Lopes Santa Helena e Quirinópolis Aragaças e Britânia Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goiana Procura em Aporé Em Itarumã passei Em Jussar ouvi notícias Dos olhos que eu adorei Em Bom Jardim terminou O meu roteiro tirano E voltei pra Itumbiara Trazendo a joia mais cara Do centro-oeste goiano Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goiana